Olá, meus amigos, passando aqui rapidinho para desejar a todos um bom dia, um excelente final de semana. E olhando a beleza dessa florzinha aí, agradecermos ao Senhor pelo dia que Ele nos deu, pela luz dos nossos olhos, poder contemplar tão grande o milagre do Seu amor. Eu agradeço pela sua existência e por você estar comigo na minha vida em amizade. Obrigado, Senhor, que Deus abençoe a todos, que tenham todos um final de semana abençoado em comunhão com sua família e com Deus. Um abraço.